e fala rapaziada estamos aqui para mais um vídeo no canal rapaziada pesqueirinho novo para vocês longe de casa né mas um pesqueiro sinistro galera vou mostrar o lago para vocês depois mostrar tudo certinho e ó já tô soltando um pipo aqui já chegamos cansado né saímos de madrugadinha para chegar aqui cedo o Dionísio está descansando a sua beleza né o parceirão aqui já tá na contenção nós vamos ver se a gente faz uma brincadeirinha no EVA peixe sobe sinistro aqui galera ainda estamos reconhecendo o terreno né pesqueiro novo peixada minha nativona tanque é muito grande galera mas já gostei já hein come no EVA delicinha chicotaço aí de sei lá quantos metros eu tô fazendo aqui os conforme aqui ó parceiro tá dando as dicas aqui já deu bom já hein tirar aqui mostrar para vocês galera e aí rapaziada primeirinho de boas-vindas aqui ó e para começar no EVA tá bom demais aí mostrar aqui eu vou soltar direto tá galera segundo meu parceiro aqui porque esse aqui é pequeno a média aqui é maior mas se liga nesse tanque aqui ó você tá doido não sei se no vídeo vai dar para ter impressão galera mas é muito grande é muito grande nativão 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 água muito top cristalina né e choveu esse dia lá também é suja mas mas você tá doido que lugar top pesqueiro Santa Maria rapaziada qualquer cidade aqui e baiti e baiti Paraná estamos em terras Paranaense 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 chama galera vou soltar esse aqui nós já vai jogar de novo vou mostrar aqui para vocês diz a lenda que essa aqui é pequenininho essa aqui é a minha média né rapaziada vocês estão ligados né eu gosto desses aqui ó mas vamos soltar ele aqui vamos tentar pegar uma hora para mostrar para vocês se Deus quiser vamos fazer uma ótima pescaria aqui mostrar o potencial do pesqueiro para vocês e agradecer aí já o pesqueiro e vambora é o seu parceiro Ulisses pé de galinha chama aí sim é verdade eu nunca usei pé de galinha na minha vida primeiro que eu usei vai ser do mano Ulisses é o pé de galinha rapaziada eu tô saindo pegando o canizete top tem que mostrar você tirou você vai ter que mostrar cara mostrar aí ó vou botar na joelhinha então o medinho dos peixes que porrada que deu também explosão explosões explosões é o cachorro chama paizão e aí sim o lagão chama é o top e você tá doido isso é a camisa do Diniz chama aí só não pega trintada só olha o homem ali ó é o peixinho na posta de tilápia rapazinha aí que geralmente seleciona né e já sabemos que a gente pegou então agora é só insistir marcha marcha não me engane quase quase chama parceirão chama vamos começar feio chamou para o quintal para mostrar como que se faz você tá doido é o manto o tapetinho raiz do parceirão aí ó já viu o peixe top Zé vai vamos para as fotos e já vamos para aí mostra aqui pô e aí rapaziada tamanho do peixe mano é muito não é que tá muito grande na foto rapaziada é que ele é muito grande mesmo mano ele é alto né dois anos é muito alto mano que peixe que louco ganhou dentro d'água achei que era o monstro gordo mas vinte e sete quilão aí tá bom demais opa a começar né primeiro dia tá bom demais soltar soltar lá tá com o bagulho transparente ó você tá doido e o cofre da hora mano oi o top já parabéns cachorro chama rei do pé de galinha o Mano Ulisses mostrando pra que veio mano, o tamanho da boca do peixe ó você tá louco olha a tatuagem do peixe, mano top, hein você é louco, rapazão cadê? já mostra ele aí já já aproveita já já mostra ele aí já no pé de galinha de novo? no pé direito de galinha você vai fazer eu pescar nesse meme olha a largura do peixe, rapaz que sinistro, mano mano, no joelho fica mó neg que parece que tá valorizando mas é que é muito grande, mano que da hora, mano joga no peito aí, já tá sujo já, mano você é magrinho, vai ficar mó da hora aí você é louco que da hora os peixes, mano muito louco, rapaziada olha aí vou tirar uma fotinha pra você que aí, rapazão chama no pé de galinha? pé de galinha? pega muito pela tona quem que faz esses pés de galinha aí? eu você? e pra achar você pra comprar um pé de galinha como que faz? chamou lá no Murakami Fishing, Instagram Murakami Fishing Murakami Fishing aí sim, hein? tof, paizão solta lá vamos liberar o bichão aí sim chama cachorro chama cachorro quem pega o maior do vídeo vai pagar a cerveja, né, Diniz? sempre foi assim e hoje não vai ser diferente Murakami pagando a cerveja nossa, ele quase vazou nossa, velho que bagulho nossa, que peixininho fazemos três minutos d'água Brancunes nossa brancão chama cachorro chama cachorro rapaziada se liga, filmou aqui, paizão mano, que peixininho muito louco, rapaziada olha isso que porrada que ele deu na boiapau, mano vou pesar ele aqui já mano, os peixes aqui assim, eles estão demais, galera mano, que prancha, cara muito alto, mano muito alto onde está a balança? lá, né pode parar aqui durava, hein que tamanho do peixe que alto 26 e 700 uai, 62 quilos nossa, recorde nacional recorde brasileiro de tamba pode parar eita quanto? 28 eu falei era 28 olha que chão tirou a botinha rapaziada primeiro peixinho da noite me liga que porra que louco mano, que peixe lindo, mano muito top que porrada, rapaziada que porrada explodiu muito forte na boiapau soltar ele lá primeirinho da noite aqui aí, comecei na noturna perdi um o Diniz perdeu um bom também bola pão no pãozito nossa, olha isso, mano olha que prancha a água daqui é bonita, hein rapaziada olha isso a água aqui é bem cristalina, galera muito foda e aí, parceirão cansou? vou soltar que ele vai dá um tranquinho nele, né pra entender olha ele levantando a crista que briga olha ele levantando a crista na paz de crista aí ah, bonitão você é louco eu chamo salve vamos ver rapaziada, bom dia bom dia mano, apaguei tava muito cansado ontem nem sei se saiu o peixe saiu? saiu três e meia da manhã uma pequenininha tá muito cansado como eu tinha falado no vídeo pra vocês eu correi agora na correria o Liz risgou pra mim tava engatado já pegando tudo nas boias do Diniz e eu arremessei, viu? você vai que tava na onde? de lá? é, era de lá você que arremessou? foi, eu arremessei todas de cinco horas da manhã só não arremessei essa aqui eu tirei uma minha e uma do Marcelo mano, briguinha sinistra só peso, peso, peso peixe bom um peixinho legal um peixinho bom vomitão, esse é mais escurão ontem só peguei os brancão esse aqui tá mais escurão mano, olha os galos esperando encostar aqui pra mostrar pra vocês é grande, mano mano, tá muito gordo você é louco olha lá o gordo desse peixe você tá doido achou seu pesqueiro o paizão, será? seu pesqueiro e olha falar pra você acho que eu nunca peguei tanto peixe na boiapão não, fala qual que é o segredo pra pegar na boiapão que a rapaziada fala que não pega tem que usar, né? tem que usar insistir não pode deixar cinco minutos exatamente paciência eu acho que é trave insistência mano, não sei todo manchado que peixe lindo é rapaziada se eu dar uns 24 quilos 23 quilos ele é bem curtinho pra vocês terem uma ideia 23 cravadinho olha o peixe bonito, hein? muito largo vou mostrar pra vocês aqui 23 se bateu, galera sempre segurar ele em pé pra não bater a cabeça pra ele se acalmar aí você trabalha o peixe que bolota, mano muito louco rapaziada esses peixes muito louco, mano meu Deus nossa tava dormindo, galera acordar assim já tá bom demais, hein? chuvinha mudou o clima tá fresquinho promete vou soltar o peixe já dá uma força pro Diniz que vai ser um peixe bom também filma nem gatado lá, irmão é o dia do pão vamos embora um ET, será? rapaziada peguei o boto cinza aqui do Santa Maria Santa Maria é o nome que eu sei? filhada eu confundo tem Santa Clara Santa Luzia Santa Maria Santa Gertudes Santa Santa Patuca agora é a cabeçada seca agora é a hora da verdade vamos ver agora é a hora da verdade iludidos ou consagrados será Dionísio rapaziada depois de ter perdido opa Dionísio opa é um branquinho um branquinho tô na fase dos brancão, hein? é pá é é ao menos de passagem meu Deus não pode viagem segunda vez meu Deus não é possível rapaziada nem deu tempo aí de falar pra vocês certinho né a gente tá numa uma viagem aqui meio longa minha rinite já tacou tô com um torcicólogo não sei de onde tirei isso também nunca tive torcicólogo a gente saiu a gente tava no Ishikawa em Londrina né e veio direto pra cá três horas de viagem chegamos muito cansados pescamos um pouquinho na seba hoje a gente tava conhecendo o pesqueiro a gente tava muito animado pra noturna porém já bateu o cansaço o Inísio veio dirigindo dormiu um pouquinho na hora que a gente chegou né e pescamos a tarde né um pouquinho na seba ver como que come pelo jeito vai ser pé de galinha não tem como vai ter jeito né eu tô meio negue aí no pé de galinha mas vamos né utilizar o que o peixe quer e agora a noite a gente tá fazendo uma pescaria no pão tá a gente vai fazer uma pescaria aqui de alguns dias e vou mostrando pra vocês tudo que rolar aí todos os peixinhos que saí né os bons saiu esse meu de 28 aí eu peguei mais uns 5 peixinhos depois o Inísio já perdeu perdeu dois peixes aí com umas brigas meio sinistras né e vamos torcer aí pra parar de escapar e a gente poder mostrar também o potencial do pesqueiro que eu tenho certeza que 98% aí da rapaziada que tá assistindo esse vídeo nunca ouviu falar desse pesqueiro né fica aqui no Paraná qual que cidade que é parceirão? Baiti cidade de Baiti galera Ibaiti Ibaiti então pouca gente conhece né e tem muito peixe grande aqui rapaziada média muito boa e vamos ver se a gente consegue mostrar ele pra vocês pô parceirão salve nem filmei seu peixe de 29 rapaziada vai ter que ver no vídeo dele rapaziada eu também não filmei por isso que é bom uma hora pega o seu uma hora pega no deixa a galerinha curiosinha saiu uma travona rapaziada peixe muito louco e Dionísio está engatado com mais um olha esse tanque aqui rapaziada é muito foda que dia que é hoje? galera hoje é uma quarta-feira mano e só tem a gente pescando no tanque pesqueiro está aberto normal tá é um pesqueiro que tem uma uma pressão de pesca muito baixa né aparentemente uma quarta-feira não teve ninguém ontem tinha sei lá seis pescador seis pescador que quatro estava tudo ali e dois lá do outro lado tudo sabe então tem muita pouca pressão de pesca aqui galera pesqueiro é muito louco cola aí vamos acabar com o quintal vamos lotar o quintal aqui do japa chega chegando rapaziada vamos embora vamos ver se encosta do Diniz ali e aí japinha demorei mas apareci é louco tirei um soninho do baguá agora a tarde galera de dia está demorando foi emprestar uma boia foi emprestar uma boia para o C que ficou hein paisão da onde que é a boia é lá da Emporic Panela meu parceiro chama o cachorro chama o cara tomando espanco direto bateu na boia dele umas oito vezes e não ficou falei mano vou te dar uma boia aqui de verdade irmão aí aí ó padrãozinho né mais uma tirissa aí ó se liga meu Deus já pia e aí chama cachorro e aí pesado tcharam ai papai ai 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 ó esqueça exato mano não dá para saber o tamanho do peixe paisão literalmente ai rapaziada meu Deus do céu mano olha isso olha isso muito grande muito grande muito alto muito alto chama o cachorro esqueça vira ele aqui para nós é não come não come não come segurar o peixe top Zé você está doido hein fora as fotos né nunca teve uma foto tão bonita quer tirar de pé tirar uma fotinha ai Japinha representando no quintal o cachorro chama pai chama até as onze vamos soltar já você aguenta ah não sei né você aguenta pô caralho está até agora aí só ajudando nós sem pegar peixe a hora que pega também chama cachorro é isso foi pra vida da pior forma possível vai comer é isso vambora marca sai o viado meu Deus rapaziada já saiu da boca vou pegar a janta o tamanho disso meu Deus olha a largura disso mano o Diniz gritando lá eu lá no restaurante vim correndo aqui ele se matando tentando passar pra o saguá sozinho velho pai isso eu já vou eu vou pegar ali o chapéu segura ele vai lá vai lá vai lá já volta ai papai ó se escapa ninguém acredita eu ia ter que te matar ele ia ser mais um grande que escapou mano muito grande rapaziada você está louco olha isso muito grande você é louco mano que genética velho muito foda os peixes só sugou não explodiu o único que não explodiu foda rapaziada vamos tirar as fotinhas e já volto boa e ai paizão rapaziada a gente acabou ficando sozinho ai então eu peguei um outro peixe de 30 foi meu peixe maravilhoso o mais alto que eu já vi na vida nossa uma bolota sinistro sinistro é o sofazão que os caras falam mano muito alto bagulho vai ser uma bolacha muito engraçado vocês vão ver ai no meu vídeo e agora eu estou engatado com o peixe ai de novo o Marcelo ouviu uma explosão aqui mano muito forte ele achou que era a boia dele ele veio ver minha eu tinha esquecido minha carretilha aberta estava quase zerado e a gente está brigando ali e o peixe está muito pesado e o médio Zé absurdo eu nem lembro mais 27, 28, 28, 29, 30, 30, 31 e saiu um de 29 hoje também não tem para o Gabrielzinho sinistro rapaziada olha resolveu tomar linha acordou do nada que doideira ele estava travado parecia um enrosco ai rapaziada hammerzinha 2,70 bolar pão não tem como boia pão nada é para tudo para tudo espera encostar ai já mostra ai rapaziada 24 quilom 24 bonito né mano é um 24 que é muito top para foto mano vou falar uma besteira esses peixes tudo engorda rapaziada aqui a pressão de pesca é tão baixa é muito baixa que o peixe não se alimenta se não o peixe era maior literalmente os nativão mesmo os peixes é tipo grande mesmo de idade olha que lindo aqui é grama é mole pode soltar a vontade assim não é mais terra ali top Zé é rapaziada eu acho que a noturninha deu ruim se liga meu deus rapaziada se for de meu deus passamos no radar hein você é louco rapaziada começou a chover acho que vai dar para onde correr não bora entrar para dentro vai ficar só aquela boiapão ali seja o que deus quiser nossa senhora você está doido amanhã a gente volta com novidades espero que tudo bem também e aí rapaziada sobrevivemos a chuva aí rapaziada colou aí que é o camarote os caras estão no quintal aqui dá um valor dá um valor mostradinha opa olha o caçulão ali engatado pô Cano você está doido choveu muito ontem à noite galera hoje de manhã está devagar está marcha lenta mas já vou ficar o chicotinho e começar a dar uma pesquinha vamos embora a média dos peixes galera como não tem 20 o seu é maior que o dele é pô e aí Dionísio churrasquinho churrasquinho olha aí você está doido o Paraná é diferente mesmo aí já estamos na noturna de um churrasco para uma noturna medinha medinha aí rapaziada olha que bagunça olha que zero mano é muito zero todos os peixes galera a gente está comentando hoje à tarde uma curiosidade os peixes aqui não fede cara não tem tipo claro tem um cheiro mínimo aí de peixe mas comparada com peixe fede de verdade é muito surreal cara como é diferente aqui olha que coisa linda Dionísio esse aqui galera ele pegou por bluetooth ele estava sentado conversando ele levantou isso eu correndo tipo do Neida ele falou eu senti que minha boia foi top vamos soltar e aí meu parceiro e aí meu parceiro primeiro peixe na serba 7 da manhã de tamanho 7 da manhã servinha pós e só sugou olha que peixe grande bonita né bonito demais que pesquinha visualzinho demais colocando galo pra fora sobe demais aqui rapaziada hoje eu pescaria só de EVA cachorro finalmente finalmente pé de galinha minha primeira vez pescando de pé de galinha na vida nunca usei pé de galinha na vida pra tudo ter uma primeira vez pra tudo ter uma primeira vez e temos que deixar de ser teimosos é se a rapaziada fala que pega no pé de galinha vai no pé de galinha vamos pro pé de galinha nossa chama meu parceiro falei que você ia pegar aí ó pose pé de galinha do nosso parceiro já pra Ulisses Ulisses? Ulisses aí ó aí parceirão me deu o seu pézinho de galinha de galinha do Ulisses aqui né rapaziada galera tudo compra dele aqui ó e o negócio pega mesmo você viu que o pé de galinha dele é um pouco maior né é ele não pra baixo rapaziada a haste de cima mesmo é um pouco maior do que os normais que a gente tá chamada bem no mercado o chifrinho mesmo é rapaziada o negócio é banho de sal grosso se não é se possível testar mais já suavinho brigando suavinho o fim é triste era grande fala comigo perdeu aquele deu um arremesso deu um arremesso explodiu não vai ser do tamanho lógico né não vai ser sabe o que acontece rapaziada aquele lá provavelmente era um peixe de 20 pelos peixes que tá saindo era um peixe de 28 rabinho pequena briga lenta pesada e não é da minha área entendeu não é da minha índole pegar esses peixes tá ligado esse aqui eu duvido que esse aqui escapa mas deixa eu te falar um bagulho deixa eu te falar uma coisa a primeira culpada quem deu ali no cantinho você no bilho? é porque se eu tivesse pego eu não ia escapar não tá ligado? eles viram que a primeira série era sua e eles falaram vou lá aí quem pegou foi o o rei da médium né aí não tá possível rapaziada a zica tá brava mas não dá nada não vai pegar negócio de fisgar arremessar entendeu? mentira rapaziada tá doendo aqui aquele peixe era muito top era top vai pegar vai pegar hoje é o dia do EVA cachorro chama cachorro no pé de galinha não deve ser pequeno não parceirão rapaziada não tem pequeno eu não quero saber a partir de agora eu forço todos é isso entendeu? é pouca ideia vem, vem, vem rapaziada acabamos de ver o peixe do Marcelo e é outro grande mano puta ó, pensa bem deixa eu falar uma coisa tem males que vem pro bem talvez esse seja maior que o outro se você estivesse tirando foto com o outro você não tinha pego esse pensa assim igual eu no córrego eu perdi um de 28 arremessei e peguei o de 33 se eu estivesse tirando foto com o de 28 eu não tinha pego rapaziada o rabo dele é cortado difícil ver rabo cortado aqui a rapaziada até comentou que tinha um peixe grande de rabo cortado aí de repente é esse aí tá bonito hein mano, não fala que peixe que não é nave aqui aí, Ulisses olha a boquita ave maria rapaziada olha o tamanho do peixe a altura dele é dois andares rapaziada vamos pesar aí rapaziada tem um opala respirando aí atrás que o cara foi fazer uma corrida ali quantos Dionísio? 29 quantos Dionísio? 29 e 300 eita chama meu Deus e aí o outro era maior? não é chama o cachorro chama chama o tamanho disso me liga rapaziada ah, é ele mesmo é o recorde daqui eu fiquei vendo ele tem um negócio aqui e duas pintas é ele mesmo é ele mesmo Zé é a tampa pegamos as duas tampas se liga dois maiores peixes do lago aí você é louco paizão aquele tinha que escapar ele tinha que escapar rapaziada não falei ainda ele tinha que escapar vai pra água Zé chama rapaziada olha o tamanho do peixe aí do Marcelo aquele tinha que escapar não tinha jeito Marcelo você é louco rapaziada esse pesqueiro aqui é sinistro mano nunca vi nada igual top demais entra aí na água com ele mais baixo pra ele tirar uma foto a gente já volta rapaziada é rapaziada é nesse banho né você é louco rapaziada vou te mostrar pra ver que eu não aguento mais também muito grande muito grande os peixes aqui ainda bem que escapou mostra aqui ó quando escapou aquele peixe aqui o galo vem com o galo pra eu mostrar rapaziada primeiro dia foi o que mais peguei peixe na noturna peguei peixe na viagem dia outro dia eu acordei e tomei um banho foi que eu tomei banho eu não peguei mais nenhum peixe eu fiquei zoando ele eu falei da hora a Diniz pegou dois de trinta vinte e nove vinte e oito já peguei um de trinta vídeo foda a cereja né falei não amanhã é de EVA vou ficar só no EVA da hora pegar uns medial a hora que eu peguei aquele ali falei mano é gigante escapou falei mano desista desista vou forçar todos os peixes tá da hora e aí sequencialmente vem esse daqui esse aqui era pra ser tampa do lago aí de Santa Maria deixa ele assim nossa tampa do lago de Santa Maria aí ó que pesqueiro sensacional surreal a média qualidade dos peixes o tanque ação o jeito que sobe na ceva agradecer o chiqueto agradecer o chiqueto sem palavras aí também deu mó atenção pra gente top rapaziada chama rapazão é que Deus papai é que Deus sete e meia da manhã rapaziada e é isso fim fim da história fim de um sonho conhecer um pesqueiro tão sensacional como esse pesqueiro Santa Maria localizada na cidade de Baite Paraná ó o tempo já fechou tá chovendo tá frio não tenho o que fazer né infelizmente não vai dar pra pescar hoje agradecer a rapaziada que colou aqui hoje né pra trocar uma ideia com a gente tirar uma fotinha obrigado também ao pesqueiro né obrigado a Ulisses também que deu todo apoio pra gente gratidão agradecer a Deus também pelo peixe rapaziada eu sempre falo nos meus vídeos que eu não ligo muito pra peixe grande e tal eu sou das mediona mas claro que um peixe desse motiva muito né é muito gratificante pegar um peixe desse tamanho é muito bom é top demais só gratidão agradecer o Diniz também que é um cara que vem me dando uma força do caramba rapaziada é e tá fechando junto mas estamos a gente tá fazendo bastante pro sujeitinho junto certo e me chamou pra esse rolê esse rolê sensacional a gente tá fazendo um tour no Paraná na verdade tá e Santa Maria concluído com sucesso muito peixe bom vocês puderam acompanhar aí é os acho que os dois maiores peixes do Diniz não tá nesse vídeo eu mostrei acho que alguma coisa mas não mostrou então cola lá no YouTube dele rapaziada o trampo do cara tá sendo o que ele tá fazendo é muito top entendeu qualidade de de produção de tudo cola quem não segue ele no Instagram que eu acho difícil hoje mas cola lá no Instagram Lucas Diniz o cara tá mandando bem demais rapaziada tem que respeitar o cara é brabo e diga com quem andas que direi quem você é chama na trintadinha tive que chamar pelar né rapaziada tá tomando ban diga com quem andas que direi quem tu é tive que colar com o rei das trintadas pra dar uma trintada galera e espero que não seja a última desse rolê então vai vir mais vídeozão pra vocês é agradecer também o pesqueiro Santa Maria toda atenção que deu pra gente muito foda da hora demais galera que for vim de São Paulo tem opção de campo e tem aqui também um cafofo aqui pra você descansar tem as caminha certo tem churrasqueirinha banheirinho com chuveirinho quente tá então tem ali um suportezinho e tenho certeza que vai melhorar muito daqui pra frente galera quem focou lá aí também puder falar que veio pelos nossos vídeos aí agradeço demais né pra gente renovar o voucher e tamo junto galera muito feliz só agradecer tamo junto demais deixar aquele like fortalecer ó camisa do canal disponível galera quem quiser lançamento aí certo tamo junto só entrar em contato lá no Instagram e é isso rapaziada demais informações tá tudo na descrição na loja também boiapão de verdade você encontra na Emporik Panela todas as boias pão que eu utilizei são as que eu faço e vendo lá na loja tá tamo junto galera tudo o resto aqui na descrição até o próximo vídeo falou